E aí meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês umas roupas que ficaram folgadérrima Com meu emagrecimento fofa Ó, tô com creme no cabelo, né? Porque agora a gente se cuida Tá tudo bem, tu também tá tudo bem Vamos ver se tu tá bem, bem, bem E aí eu vou começar agora mostrando esse vestido aqui Se eu achar uma foto que eu acho que eu não vou ter Do ano passado, o quanto eu estava enorme Esse aqui, ó, tudo é roupa que eu fico tirando, jogando em cima da cama Olha só esse montulho aqui, ó Olha só esse vestido, ó Como ele tá folgado Olha só isso, ó Ó, tá vendo? Folgadão, ó Eu tô bem aqui assim, ó, cinturinha agora Tô começando a ter cinturinha Mas olha só esse vestido Esse vestido Como é que ele tá, ó Ele tá até caindo aqui assim, ó Olha só como é que ele tá Tá? O que o jejum faz Né? Bora pro outro vestido Gente, esse aqui é o recorde Que eu usei esse vestido É... no Natal E ele tava apertado Principalmente aqui, né? Porque eu tenho esse problema aqui, ó Fica grande Mas olha isso Como é que ele está Folgado, ó Ó Ó, mana Faz jejum, gata, ó Olha só Tô bem aqui Olha o tanto Olha como ele está folgado, ó Muito grande, ó Vou fazer uma batinha, né? Porque aí a gente faz o que com esses vestidos? Esse vestido aqui eu vou cortar Tirar a manguinha Vai ficar uma batinha bem legalzinha Assim, sabe? Com o verão Mas tem muita roupa que eu vou doar também, né? Mas eu vou tirar esse aqui Vai ficar... vai ficar massa Sabe aqueles vestidinhos que a gente veste assim, ó? Pois ele vai... eu vou fazer ele ficar assim Então dá pra usar agora Acho que eu vou deixar essa manguinha também No verão Mas ele tá muito folgado Esse aqui, mana É... assim É guerra É guerra Além de ser guerra É feio, né? Ele eu usei ano passado também Olha só Ó, esse aqui tudo é roupa também, né? Olha só como é que ele tá, ó Folgado Ó Ano passado ele tava apertadinho Mas esse eu acho que é outro Que eu vou usar como batinha Tá folgado Esses vestidos que der pra me aproveitar, gente Pro verão Porque é acampamento, né? Que eu vou pôr um acampamento Eu vou usar Agora o que eu vejo que não dá Joga fora, né? Quer dizer, jogar fora não A gente doa Gente Esse aqui Também é recorde Eu comprei Pra usar no ano novo E ele é XL Então é GG, né? Vou vestir aqui pra vocês Olha só Como Ficou grande Esse vestido, ó Olha isso E é lógico Manga comprida Porque é frio, né? Mas será outro vestido Que eu vou fazer batinha Bata Eu vou mostrar pra vocês Como é as batinhas Que eu vou fazer Porque esses vestidos assim Dá pra aproveitar Pra fazer batinha, sabe? Pra você usar no verão Com uma camisinha Vai ficar legal Vou mostrar pra vocês agora Mas olha isso Gente Olha isso Isso não é de animar? Olha Que alegria Olha isso, gente Olha o braço, ó É muito Menina Esse vestido ficou apertado Bora pra outra agora, né? Gente A batinha Que eu falo É essa daqui, ó Por acaso Eu comprei essa hoje É 38 Mas olha só Como ela fica gatinha Essas batinhas, ó Ó Dá pra fazer Ficar assim, ó Tá? Eu gosto sempre De batinha aberta Mas ela fecha Todinha Mas sabe Usando uma camisa Aqui, ó Tá? Uma camisa de manga curta Ah, então Usando vestidinho Assim Olha como fica Legalzinha a batinha Tá? Um vestidinho Que nem essa Esse aqui Olha minha perna Como tá ficando fininha, amor Ai Que muito gata Olha só Não é bonitinha Essas batinhas? Eu gosto Então eu vou fazer Desse vestido aqui Desse vestido aqui E desse aqui Eu vou fazer Essas batinhas Assim Que é a coisa mais fácil É cortar aqui no meio Botar uns botões Entendeu? Outro Que não entrava Eu comprei Eu tava junto com a minha irmã Que a minha irmã É É linda É irmã, né? É bem magrinha Aí eu comprei Essa daqui Que é transparente, ó Porque ela é gata Assim, sabe? Pra usar por cima De uma roupa Tipo essa roupa aqui Que eu tô E usar Só que não deu Não fechava Quando eu coloquei Ela hoje Olha isso Que eu fui Querer fechar, ó Ó Olha isso, gente Ai, olha isso Só que essa aqui Já é tipo uma batinha, né? O que que eu vou fazer com ela? Eu penso em cortar a manga Mas eu não vou cortar Porque dá pra mim usar No verão No verão Assim Ó Ajeita aqui tudinho Lógico que eu vou dar um jeitinho Porque eu sou costureira Vou diminuir Porque tá muito longo Eu vou Colocar aqui assim, ó Vai ficar gatinha E aí dá pra mim usar Sabe? Com vestidinho Tipo esse vestido aqui, ó Que eu estou Sem a leg, né? Quer tirar a leg? Bem, gente Tirei a leg Olha como ficou Né? Aí eu uso assim, ó No verão Porque esse aqui não é um vestido É uma camisa longa Só que meu vestido Sempre é um pouquinho mais longo, né? Ó Assim, ó Fica muito gatinho Só que eu vou cortar Diminuir E, gente Ó Como fica gatinho, ó E outra coisa, pessoal Você não sabe o que fazer? Bota um elástico aqui, ó Que aí ele vai puxar Vai ficar assim, ó Vai ficar bem presinho Vai ficar uma coisa chique, ó Fica muito massa Próximo vestido, né? Não Pessoal Foto desse aqui eu tenho Tenho foto Porque ele ficou apertado Ficou feio Sabe? Aí deixa eu colocar a minha leg Que eu me acho nua Gente, tive que colocar a minha leg Porque eu me sinto melhor Gente, esse aqui Era apertado também Eu tenho uma foto Esse aqui eu acho que eu vou cortar Não, vou fazer uma bata Esse aqui eu vou fazer uma batinha também Tá? Ele já é aberto aqui, ó Então é só descosturar esse aqui Botar uns botãozinhos E tirar a manga Vai ficar tipo esse aqui, ó Que eu comprei, ó Ele também tem colarinha aqui, ó Vai ficar muito lindinho Sem manga É uma ideia pra vocês, viu, pessoal? Tira a manga Que ele fica assim, ó E esse aqui eu vou tirar Eu abri esse aqui Tirar essa manga Porque ele é comprido atrás Eu uso com vestidinho também E dá pra usar legal Mesmo eu tendo emagrecido Só eu colocar aqui, ó Porque quando é batinha Não dá pra fazer isso aqui, pessoal, ó Aí eu coloco aqui um elástico Que ele puxa Fica aqui puxadinho Bem acentuado na cintura E eu tiro a manga E vai ficar muito gata Tá me amando, teu bagra Aí essa camisa aqui, pessoal, ó Essa camisa aqui Vou mostrar pra vocês Ela não entrava Ela ficava Bem aqui assim Agora ela tá folgada Acho que vocês já me viram nos vídeos Olha só Como ela entra E fica folgadinha, ó Olha Gente, essa camisa não entrava Ficava bem aqui assim, ó Porque aqui meu é grande, né Então não entrava Aí quando eu chegar A minha meta Que eu vou emagrecer mais ainda Eu dou só uma costurinha aqui, ó Dois pontinhos aqui Aquele ponto cego aqui, ó E aí ela fica acenturada na Porque eu gosto dessas camisas aqui Que cobre mais a bunda, assim Aí eu dou dois aqui Dois aqui atrás, ó Muito massa, amiga! Eu comprei esse vestido aqui, ó Olha como ele é gato Ah! E eu sei que Quando eu chegar à minha meta Esse vestido vai sambar dentro de mim Vou mostrar pra vocês agora Como é que ele tá no meu corpo Mas quando eu chegar à meta Eu mostro como é que ele vai ficar Olha No momento eu estou com 64 quilos E olha só Dá pra ver Golote aqui, ó Quanto mais emagrecer, gente Melhor Mas pensa nesse vestido Como ele é lindo Quando Ele já entra tudo Fecha aqui É porque eu não tenho ninguém Pra fechar aqui Mas imagina ele Quando eu tiver com 57 quilos O lindo, né? Que aí vai desaparecer isso Vai desaparecer isso A bunda vai ficar menor Então eu vou ficar muito fofa nele Eu tenho essa jaquetinha Que eu tirei do armário Eu vou testar agora Eu acho ela linda Vou testar agora Pra ver se ela entra Estou com 64 Eu acho que quando eu tiver com 60 Ela vai entrar Mas eu ainda não sei se ela entra Vamos testar Eita Já posso usar Ainda não fecha Ainda não fecha Mas eu já posso usar Nossa Eu já posso usar Olha Ai que fofo Porque aí eu uso com uma camisa aqui E boto ela por cima Gente, eu tenho esse vestido aqui Que Nossa, esse vestido é antigão Eu nunca tive coragem de jogar fora Porque ele deixa a cintura Meu amor A cintura assim como ninguém viu Lógico que agora não tá legal, né? Não vai ficar legal Mas eu vou testar aqui com vocês Pra quando eu tiver com meus 57 quilos, né? Vamos lá Olha só isso Ai Eu tenho orgulho da minha cintura, tá? Só que o meu é grande aqui, ó Olha só Olha, gente Como ele ficou Olha Olha Só que aqui, né, pessoal? O negócio é aqui Olha como diminuiu Minha barriga era muito grande Olha É de dançar Mas ainda não é hora de vestir Pois eu não sou louca Assim Eu não gosto de Sabe Tá vestindo fora do tempo Aí Meta Minha irmã É desse jeito Né? Bem magrinha Quando eu comprei esse vestido Eu falei pra vocês Desse vestido em outro vídeo Que é meta Entrar Ele é 38 E quando a minha irmã vestiu Ficou a coisa mais linda do mundo Eu tenho a meta De entrar nesse vestido Vou tentar agora Mas eu sei que ainda não dá Porque Eu tava um monstro, né? Um balão A minha irmã bem magrinha Ficou muito linda De salto Então é meta Meta dos sonhos Entrar nesse vestido Vou tentar Mas Eu acho que ainda não Eu tô fazendo isso aqui Tudo com vocês Tentar agora, né? Gente Na cabeça Deu Vamos ver Tá entrando Tá entrando É que eu tirei a camisa Ah Aqui tá aberto Aqui deu Aqui deu Ajeitar os peitos, né? Pra cima Aqui deu Vamos ver aqui, né? Deu Será que fecha? Será que fecha? Tá fechando Tá fechando Ai meu Deus Tá fechando Tá fechando Pera aí Ai emocionada Pera aí que eu quero até chorar Não posso chorar Pera aí Para Ok Vamos lá 64 quilos O vestido Fechou O vestido Fechou Meu Deus Olha que lindo Olha gente Como ele é lindo Esse vestido Eu vi no corpo Da minha irmã Porque eu tava um monstro Olha que lindo Ai fechou Gente Fechou Olha Esse vestido Era a minha meta Pronto Deixa de choro Olha como ele é lindo Olha Lógico Que sem lag Ai meu Deus Obrigada Olha como Olha gente Olha Gente Vocês não tem noção O que é você chegar Na sua meta Gente entrou Olha Mostrando aqui pra vocês Olha como ele é lindinho Olha Olha como ele é fofinho Ai lógico Que sem a lag Gente Esse aqui vai sumir Quando eu tiver Comer 67 quilos Ele vai ficar Folgadinho Ele tá apertado Um pouco Mas ele fechou Legal aqui Olha Olha que lindo Então quando eu tiver No meu peso ideal Que é o 67 57 quilos Ele vai ficar Ele vai ficar A coisa mais fofa Esse aqui vai sair Ele tá apertado Aqui Mas ele fechou Gente Muito fofo Agora eu vou experimentar Outro vestido Pra ver se entra Também Esse vestido aqui Eu vesti Quando ele Eu até ganhei ele Quando eu tava Muito magra E eu guardei Pensando em um dia Entrar Agora eu acho Que ele não entra Porque realmente Eu tava muito magra Né Eu acho que ele Não vai fechar O zip Mas Eu não sei Né Vamos ver Vamos ver E ele não é De esticar Tá pessoal Então Ó Ó Parou aqui Dá Dá pra colocar Mas ele tá apertado Ó Ó Parou aqui Ó Ele tá apertado Eu não gosto De coisa assim Apertada não Tem que Ó Não fechou Todo Ele parou aqui Ó Hã Fechou É porque as costas Olha o zip Até aqui Ó Fechou Fechou Nossa Só que eu tô Com uma roupa Por baixo Né Só que ele tá Apertado Ó Ele tá apertado Mas Falta pouco Pra minha meta Então Vai dar Vai ficar Muito top Vou experimentar Outro vestido Gente Esse vestido Aqui Eu nunca usei Nunca 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 Porque Ele é muito Pequenininho Ó Só que Ele é transparente Então tem que usar Com uma Uma roupa Dessa aqui Vamos testar Só que Ele estica Um pouquinho Assim Sabe Eu não gosto De nada apertado Se ele ficar Apertado Aí eu vou Deixar um pouco No armário Esse aqui Eu vou deixar No armário Até eu atingir Minha meta Esse eu vou deixar No armário Esse eu vou deixar No armário Esse aqui Eu vou usar Essa jaquetinha Eu vou usar Vamos lá Ó Tá um pouco Apertado Já deu pra sentir Já deu pra sentir Que ele tá Um pouco apertado Mas que ele é Bonitinho É usando Com um vestidinho Desse aqui Ó Branco Outra cor Olha Mas só que eu não gosto De andar com roupa Mostrando tudo Então Não vou usar Gente eu vou mostrar Pra vocês Um casaco Que eu vou doar Se meu marido É que tá aqui dentro Ele fica louco Esse casaco aqui Eu usei Quando eu fui Pra Londres Eu tenho uma foto Eu vou mostrar pra vocês E ele ficou Um top Em mim Porque eu tava gorda Né Mas ele ficou bem Bem bonitinho Agora eu vou ter que doar Olha Esse aqui eu vou doar Assim Ó Olha isso Gente Eu fechava Ele ficava um pouco apertado Mas olha isso Ó Olha É É É grande Olha o braço Olha o braço Então Tá muito grande Não dá mais pra mim usar Não dá pra ficar legal Né Ó Então esse aqui Eu vou doar E aí Eu tenho um outro vestido Ó Esse vestido Vai ficar no armário Esse vestido aqui Também vai ficar no armário Porque enquanto Eu tiver apertado Eu não uso Esse aqui Do meu coração Vai ficar no armário Também Fechou Foi uma emoção Muito grande Mas ele vai ficar no armário Porque eu só vou vestir ele Quando eu tiver com esse 57 quilos Esse vai pro armário também Só vou vestir ele Quando eu tiver Com o meu 57 quilos Eu vou mostrar pra vocês Esse casaco aqui Que eu comprei Mas eu tava muito gordinha Então ele ficou muito apertado Eu achei ele lindo Mas ele não entrava no braço Vamos testar Olha que entrou E ficou chique Olha isso Gente Ele não é de botão Né Ele é de ficar assim Olha Se eu fechar Olha só como ele fica Eu acho que eu vou colocar Aquela coisa Que fica assim Ó Que aí fica massa Olha só isso Gente Muito fofo Muito fofo Bem pessoal Eu vou ficando por aqui Eu e a minha bagunça Né Que agora eu vou ter que arrumar Isso tudo Mas arrumar assim Com muito prazer Com muita alegria De só ter visto Que aquele vestido ali Entrou Gente Quando eu fui comprar Esse vestido É Eu tava muito gorda Mas Mas muito gorda E a minha irmã E minha mãe Tava comigo Só que eu achei ele Tão lindo Aí eu pedi A minha irmã Até gostou dele também Mas eu pedi Pra ela experimentar Eu disse Não Eu vou comprar Eu quero esse vestido E aí Eu disse Experimenta pra mim Porque a minha irmã Ela pesa uns 55 quilos E a gente é da mesma altura Sabe Aí ela experimentou Mas ela ficou Muito linda Sabe Que quando eu Olhei pra ela Eu disse Nossa Que linda E aí Agora Entrou É É de ficar emocionada Porque Da onde eu vim Aonde eu estou E pra onde eu vou É ser uma caminhada Muito pesada Mas Abençoada Gente Esse anel Não entrava Ganhei do meu marido Não entrava E agora eu estou usando É muita alegria Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Quando eu tiver Na minha meta final Eu vou fazer Novamente Esse vídeo E a gente vai Curtir junto Tá bom Se você gostou Do vídeo Dá um like Compartilha Se inscreve no canal Deixa o seu comentário Que eu amo Seus comentários E dá o seu like Aí pra me ajudar E me segue lá No Instagram Porque todo dia Eu posto stories Da minha caminhada Tá Muito feliz hoje Fica com Deus Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON